Olá, sejam muito bem-vindas ao Pet 838, nosso encontro de manhã, nosso café da manhã com arte. Eu sou a Nana e ajudo mulheres a ter uma vida tranquila e produtiva e nosso tema de hoje tá delicioso. A gente vai falar da nossa melhor companhia, que é a gente mesmo, a satisfação pessoal. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como é possível você, tendo satisfação pessoal, encontrar tranquilidade e produtividade na sua rotina. Então vem comigo, bom dia, vem comigo e eu tenho certeza que você vai sair hoje. Hoje que é segunda-feira, nossa segunda-feira depois do Natal, nossa segunda-feira pra começar a semana. A gente tá no finalzinho do ano, mas é nesse momento que a gente programa mentalmente, a gente se prepara mentalmente pro ano que tá chegando. Então, essa área tão importante da nossa vida que é a satisfação pessoal, tem que tá dentro do nosso pensamento e da nossa programação mental. E por isso a gente vai falar de satisfação pessoal hoje, lembrando que a gente tá nas nossos encontros de esquenta do dia D. O que que é isso? Dia D é o dia 7 de janeiro, o dia de transformar sua rotina, é o dia de mudar o ritmo da sua vida, é o dia de fazer a sua rotina melhor. A sua vida é pelo menos de 2021 melhor do que a de 2020. Então a gente tá nessas lives de esquenta pra gente chegar no dia D e entender como tudo isso pode parar ou pode sair do dia da empolgação pra se transformar no dia da transformação, certo? Eu tô aqui com a Larissa, a Larissa tá envergonhada, então ela vai ser minha voz assim de fundo. Que foram os temas e também as questões mais importantes que a gente levantou sobre a questão da satisfação pessoal. Pra que você, pra que eu, pra que a gente reflita sobre essa questão que se fala muito, né? Mas é difícil às vezes a gente se colocar e a gente entender como que na nossa rotina pode encaixar pra gente ter mais tranquilidade e produtividade. Certo Larissa? Certo, bom dia. Nana, o que é satisfação pessoal? Já começa na lata, tá? Satisfação pessoal é aquilo, Lari, que a gente sente quando a gente chega no final do dia e se sente com missão realizada, sabe? Você acaba o seu dia e se sente bem. É quando você se percebe protagonista das coisas que você faz, da sua rotina, da sua vida. Isso é ter satisfação pessoal. É diferente de realização pessoal. Realização pessoal é ligada à missão, a objetivo, bom dia Maria. É ligada a metas, a você fazer uma programação pra sua vida fazer sentido. Isso é uma realização pessoal, né? Então eu quero, por exemplo, me tornar uma médica que faça o bem pras pessoas. Eu quero ser uma artesã que leve alegria, amor pras pessoas. Eu quero ser uma dentista que alivia a dor e deixa as pessoas livres daquele trauma da cadeira. Enfim, isso é realização pessoal. Agora, satisfação é você, no seu dia a dia, encontrar situações ou encontrar mecanismos que façam o seu dia estar melhor. Faça a sua rotina estar bem. Faça você se tornar a sua melhor companhia. Isso é a diferença, isso basicamente é satisfação pessoal, né? Então é uma coisa ligada à sua conexão com você mesmo. Isso te traz satisfação pessoal, né? Então é porque às vezes a gente confunde uma coisa com outra. Existe satisfação profissional quando você, por exemplo, você que é bióloga. A Lara, pra quem não conhece, a Lara é bióloga. Pra Lara que é bióloga, de repente uma satisfação profissional, ela tá querendo aquele cargo, aquela vaga naquele laboratório que trabalha com aquela pesquisa que ela quer desenvolver. Isso é uma satisfação profissional. Realização profissional é quando ela faz a pesquisa e ela encontra o resultado que ela busca. Entende a diferença? A realização é uma coisa maior, é um projeto. A satisfação são os momentos que a gente... É a caminhada, é o dia a dia, é o que faz o nosso motor virar, é o nosso combustível diário. Daí você tem satisfação pessoal, profissional, familiar, amorosa, né? Mas a pessoal, que é o que eu quero falar hoje, é essa conexão com você mesma. É você se entender. É você saber o que pra você faz você ser sua melhor companhia. E no seu dia a dia você encontrar essa conexão que te faz, dia a dia, estar mais feliz com você mesma. Bom, e quais são os tipos de satisfação pessoal, Ana? Eu acabei já falando algumas coisas, né, Lari? Mas você tem a satisfação ligada a você mesma, então que é a satisfação pessoal, que a gente acabou de falar. A satisfação familiar, você como mãe... Eu me lembro que quando eu tive a Ana, principalmente, né, que eu era a mãe de primeira viagem, Chegava, chegou mais ou menos no sexto mês, eu tive uma grande polaridade na minha mente. Eu me sentia satisfeita, realizada, e assim, num amor infinito de ser mãe. Mas eu me sentia pessoalmente sufocada, eu me sentia perdida pessoalmente, eu me sentia... Como eu posso dizer? Depois de seis meses muito dedicada a ela, porque eu dediquei, eu tirei folga de tudo e foquei nela, né? Tirei... Me afastei das outras coisas e fui mãe integral. E daí eu tinha a satisfação maravilhosa de ser mãe, mas eu tinha uma certa... um certo vazio no pessoal. E daí foi quando eu comecei a intensificar mais as coisas de patchwork, porque eu queria fazer as coisas pra ela, né? E esse meu mundo de mãe, que eu tava muito imersa, eu sempre quis muito ser, então eu tava aproveitando o máximo. E daí eu fui me descobrindo no patchwork a minha satisfação pessoal, que era diferente da profissional, que continuava um vazio, né? A minha profissional continuava sem um buraco, porque a gente não é uma coisa só, principalmente nós mulheres, né meninas? Nós mulheres a gente gosta de muitas coisas, então existe a satisfação profissional, a pessoal, a familiar, a amorosa. Às vezes como mãe você tá realizada, mas como mulher nem tanto. Às vezes, principalmente no começo do bebezinho, existe uma certa dificuldade do pai, do companheiro entender que é o momento que você dá mais atenção pra criança. Então, às vezes, o relacionamento também fica mais, assim, descuidado no sentido de você não tem como dar a tua atenção. E se a outra pessoa não entende, isso também cria uma certa insatisfação, mas tudo passa, tudo melhora. Pra você ver que uma área, uma área da satisfação, é como, você já assistiu aquele Divertida Mente, que você tem na sua mente várias emoções? Então, você tem aqui a área profissional, a área familiar, a área de você mesma, que é a sua satisfação pessoal. Então, são várias áreas e nem sempre todas estão cobertas ao mesmo tempo. Mas, por que eu quero falar da satisfação pessoal, Lari? Porque, como um avião, quando acontece um acidente, não adianta você colocar o oxigênio primeiro no passageiro do lado. Lembra as instruções? Primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você e depois você cuida do do lado. E a satisfação é a mesma coisa. Quando você cuida de todas as satisfações, mas não cuida da sua, da pessoal, você tá tirando o seu oxigênio. E você não tem como cuidar de alguém, você não tem como fazer com que o outro se sinta bem, o seu trabalho funcione bem, se pessoalmente você está insatisfeita, se você não se percebe como a sua melhor parceira, a sua melhor companhia. Então, foi assim que você descobriu a importância da gente ter satisfação pessoal, né? É, porque quando eu tive meu pico de maior estresse, isso foi um pouco antes, eu tô falando desse momento da Ana, né? Que eu já tava seis meses com ela na minha vida. Mas um pouco antes, quando eu fiquei grávida dela, e eu estava num emprego que eu, na verdade, eu tinha pedido exoneração. Mas eu tinha feito uma escolha difícil, que era pedir exoneração. Eu tava num trabalho que não tava me dando dinheiro, que apesar de eu gostar bastante, não me dava essa satisfação pessoal, era uma satisfação profissional, porque eu fazia, me dava faturamento, né? Me trazia faturamento, então eu me sentia bem com o meu trabalho, mas ele não me dava realização pessoal. Ele não me dava satisfação pessoal. Então, o que acontece? Eu tava, nessa época, quando o trabalho começou a não render, eu tava sem dinheiro, tava exonerada, tava, tinha descoberto que tava grávida, então tava naquela incerteza, né? Do que vai acontecer, porque a gente nunca sabe como vai acontecer essa jornada da maternidade, né? Além do bebê não vir com o manual, a gente espera que tudo dê certo, mas é sempre um desafio e é um milagre, né? Então, vamos combinar que não é tão simples assim. E daí, eu percebi que eu precisava de alguma coisa que fizesse bem pra mim, fizesse bem pra Nana, pra Mariana. que não era uma questão de dinheiro, não era uma questão de, era uma questão de conexão comigo. Que ao final do momento que eu tô fazendo, então, depois que eu tô fazendo aquela atividade, eu me sentisse relaxada, eu me sentisse tranquila, eu me sentisse bem, fizesse uma higiene mental. Era uma necessidade pessoal. Então, sem saber que o caminho era o patchwork, porque eu não sabia, eu fui fazer o enxoval da... na verdade, eu fui pedir pra minha mãe fazer o enxoval da Ana, quem conhece a história já sabe, e ela falou, não, você vai fazer. Eu nunca tinha costurado, nunca tinha feito nada, então eu não tinha ideia, eu não sabia do benefício do patchwork, eu não sabia que ele era capaz de fazer essa reconexão comigo mesmo. E quando eu descobri isso, eu falei, gente, isso é muito mais do que um artesanato, um trabalho manual. Quando você faz, quando você corta... Bom dia, Mércia! Quando você faz, quando você corta, quando você prepara, existem tantas coisas que fazem, tantos processos mentais que você precisa concentrar naquilo, que você se desconecta de tudo. E no final, ainda, Lari, depois que a gente tem essa conexão com a gente mesmo, você produz uma peça e as pessoas admiram, e as pessoas gostam, e as pessoas... vibram com aquilo e aquilo potencializa a satisfação, assim, num grau absurdo. E daí eu descobri que a satisfação pessoal, ela serve pra gente ter nosso... a gente se alimentar do nosso próprio combustível, que é a gente se tornar capaz. E isso é muito bom. É muito bom. E qual que é o maior problema ligado à falta de satisfação pessoal? Olha, o maior problema, normalmente, que as minhas alunas falam, que a gente observa nos comentários, que a gente observa nas conversas, que normalmente uma pessoa que não lida bem com a satisfação pessoal, olha, a Denizijinha, Denizijinha, não sei se eu li errado, desculpa, é que eu já sou muito... eu não sou muito boa pra nome. Eu amo o pet, preciso muito me encontrar nele. É fantástico. Então, eu percebo que as pessoas que não têm algo que traga satisfação pessoal, elas vivem no automático. E porque vivem no automático, muitas vezes se deprimem, se sentem sozinhas, apesar de ter uma vida atribulada, agitada, e às vezes não ter tempo pra fazer muitas coisas, mas esse tempo não traz conexão, esse tempo não traz... essa quantidade de tarefas, ela não preenche. Então, no final do dia, ela acha que ela passou o dia enxugando gelo. Sabe? Quando você faz, 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 e aquilo não faz sentido. E é isso que traz a solidão, a depressão, o desânimo, faz com que as pessoas até fiquem mal-humoradas, porque existe a diferença da pessoa que é mal-humorada e da pessoa que está mal-humorada. A maioria das pessoas que estão mal-humoradas estão porque não têm satisfação pessoal. Então, isso interfere até no organismo. Tem gente que, de tanto viver nessa vida angustiada, viver nessa vida sufocante, desenvolvem úlceras, desenvolvem enxaquecas, desenvolvem problemas respiratórios, porque não conseguem falar, não conseguem se expressar. E daí você fala, ah, mas daí faz, patchwork resolve tudo isso. Quando você chega num ponto que você desenvolve um problema físico, aí você precisa de mais ajuda, né? Mas você encontrar satisfação pessoal, encontrar mecanismos pra você tranquilizar o seu dia a dia, pra você acalmar e pra você ter motivação na sua rotina, vai te ajudar muito, porque grande parte de tudo que a gente sofre, e anota isso, grande parte de todo o nosso sofrimento físico começa na nossa mente. Então, ele é primeiro um sofrimento mental. Isso é comprovado. Grande parte do nosso sofrimento físico acontece antes, começa antes na nossa cabeça. Então, quando você tem satisfação pessoal, você tira esse fator mental, você libera a sua mente pra ela produzir coisas boas, porque você tá numa frequência, você tá num ritmo num processo mental positivo. positivo. Então, até pra você começar um tratamento, se motivar, ou então, assim, se dedicar a ter uma vida melhor, mais saudável, um tratamento que faça, que tenha efeito positivo, se sua mente tá positiva, se sua mente trabalha a seu favor, isso acontece numa velocidade incrível. Então, a satisfação pessoal, ela não é só uma necessidade, uma necessidade emocional, ela é uma necessidade física também. E eu vejo que, eu não posso falar 100%, né, mas a maioria das pessoas que estão insatisfeitas pessoalmente, elas apresentam problemas físicos ou dores emocionais como depressão, solidão e essas coisas todas que eu falei. E qual que é o maior benefício? Ah, o maior benefício, primeiro, é você passar, mudar o polo do seu pensamento. Quando você tá satisfeita pessoalmente, quando você tem satisfação pessoal, a chance de você ser positiva é muito maior. E daí, todo, é uma reação cadeia. Tudo que você faz, você faz quando, é, vibrando em algo melhor e as coisas chegam. Não sei se vocês conhecem, ou vocês já ouviram falar na lei da atração. A lei da atração nada mais é do que você expandir aquilo que você concentra. Então, assim, se eu sou positiva e eu concentro minha energia em coisas positivas, eu atraio coisas positivas. Imagina um imã. Um imã. Se ele tá no polo positivo, ele vai atraindo tudo que tá positivo. Se ele tá no polo negativo, ele também atrai tudo que é negativo. Não sei se vocês já viram aquela pessoa, nossa, tudo dá errado comigo. Ah, quer? Pelo amor de Deus. Aí, eu sou muito azarada. Tudo dá errado comigo. Aí, eu vou não sei o que lá, furo o pneu. Eu vou não sei o que lá, queima. Eu vou fazer aquilo, não dá certo. Eu jogo na cena, nunca ganho. Sabe, a pessoa, ela tá amarga, ou então, ela tá insatisfeita, e daí, tudo que ela consegue pensar, é do lado negativo, e aquilo atrai, e vem. Então, eu acho que o grande benefício de você ter satisfação pessoal, é você tornar a sua vida positiva. E quando você torna a sua vida positiva, tudo que é positivo à sua volta, é, ah, mas aí você não tem mais problema? Não, não é assim. Mas até pra você encarar o problema, até pra você encontrar uma solução do problema, isso é muito mais positivo e vem mais rápido. Então, vão continuar vindo os desafios, os problemas, mas o olhar, a energia, a sua disposição pra vida é outra. Você tá na área da positividade, esse é o grande, grande benefício da satisfação pessoal. E, Nana, qual que é o melhor momento pra você ter a satisfação pessoal? Olha, o melhor momento é quando você analisa a sua vida, esquece, tô brincando. O melhor momento é agora, é agora, porque o que passou, já passou, o que vai vir, vai vir, e você não sabe se vem agora, se vem daqui a pouco, como que vem. Então, o melhor momento é agora. Depois que a gente encerrar essa live, é agora. Você tem o poder de decidir, nós temos o poder de decidir o que a gente vai fazer pra nossa vida. Todo o resto, talvez a gente não tenha o poder de decidir. A gente não tem o poder de decidir quando essa situação toda estranha vai acabar. A gente não tem o poder de decidir que os políticos não vão deixar de ser corruptos ou vão melhorar e vão pensar mais na gente. A gente não tem como decidir se nosso filho vai pra faculdade que a gente acha que é melhor pra eles. A gente não tem como decidir nada que não seja relativo a nós mesmas. Então, agora é a hora de você decidir ser positiva e cuidar da sua satisfação pessoal. É sempre o melhor momento é o agora é o hoje. Olha, bom dia, Nana. Que conversa boa para começar a semana. É gostoso, né? A gente começar a semana positiva e por isso esse tema é de segunda-feira mesmo. Diga aí, Lari, tem mais alguma alguma questão que a gente tem? Tá, vamos lá. O que vale mais? A satisfação financeira ou a pessoal? Aí, aí, aquela encruzilhada, né? Não, brincadeira, é sempre a satisfação pessoal, sabe por quê? Porque a financeira ela é boa, mas ela compra só coisas materiais, né? Então, quando você não junta uma coisa com a outra, a satisfação pessoal com a satisfação financeira, o que acontece? Acontece que depois de um certo tempo, você vai olhar para trás, você vai olhar para 10, 20, 30 anos, vai falar, caramba, o que eu fiz da minha vida? Agora, se você tiver satisfação pessoal, você vai enfrentar os desafios e ela vai abrir caminhos para você ter satisfação financeira, porque você vai estar positiva, lembra que eu te falei da positividade? que a positividade ela atrai coisas boas e dinheiro é uma coisa boa, né? Às vezes a gente tem uma relação que não é tão saudável com dinheiro, porque acha que quando você pensa em dinheiro, você está sendo mercenária, você está sendo isso, aquilo, então são tantos preconceitos que a gente tem na nossa mente em relação ao dinheiro, tantas crenças limitantes de que as pessoas ricas são pessoas que passam a perna, são pessoas que são vazias, são pessoas e na verdade tudo isso são crenças limitantes. E quando você faz alguma coisa que te dá satisfação pessoal ou quando você tem um trabalho que você alia ele com a sua satisfação pessoal, você vai ver que vai atrair tudo, tudo isso, inclusive a sua questão financeira. Então é claro que a gente não pode ser a doida da satisfação, então eu vou jogar tudo para o ar que agora eu vou viver de brisa porque brisa me dá satisfação pessoal, não é assim. Mas se brisa te dá satisfação pessoal, por exemplo, eu adoro ir para a praia apesar de não estar na praia, é só um exemplo, porque eu prefiro o campo do que a praia, quem gosta da praia é a laia. Então assim, se você, a sua satisfação pessoal é deitar numa espreguiçadeira e tomar uma caipirinha à beira do mar, então vamos trabalhar para também ter isso, não pode só trabalhar e não ter isso, entende? Então a satisfação pessoal, ela tem que existir na sua vida e você trabalha não para ganhar dinheiro, mas para realizar sua satisfação pessoal. Toda vez que você trabalha pelo dinheiro, o dinheiro pelo dinheiro, ele cria um vazio em você. Agora, se você trabalha e o seu trabalho te proporciona satisfação pessoal, satisfação familiar, foca nisso, cria seu objetivo e aí você alia o financeiro com a satisfação pessoal, mas nunca o financeiro vai se sobrepor à satisfação pessoal. E onde que as pessoas mais erram nisso? As pessoas mais erram na questão da máscara de oxigênio. Lari, é impressionante, é assim, até a gente que tem essa consciência, bom dia, Jaqueline, até a gente que tem essa consciência, quando a gente não se fica presente para isso, a gente como eu posso dizer, a gente prioriza outras coisas, e não a gente. E não é uma questão de egoísmo aqui, tá? Eu quero deixar isso bem presente para vocês, não é uma questão de egoísmo, é uma questão de você entender que você não ajuda se você não está bem, você não ajuda se você não está saudável, ninguém dá o que não tem, é basicamente isso, ninguém consegue dar o que não tem, eu percebo muito que isso é uma característica também das mulheres em grande maioria, talvez porque sejam mães e tem instinto materno, e a natureza faz com que a gente tenha esse olhar primeiro o filho e depois a gente, isso é normal, mas a gente não pode deixar a gente em último plano inexistente, porque uma coisa é você priorizar seu filho que você sempre vai priorizar, mas você vem depois, agora o problema é quando você está naquele plano inexistente, está naquele plano que, então, tudo atropela, você não se programa para fazer coisas para você, você não se programa para desenvolver coisas para você, e esse é o maior erro, daí no final de alguns anos, eu não vou começar a fazer patchwork agora não, porque não é minha prioridade, ou seja, eu não sou minha prioridade, e daí passa dois anos e você continua não sendo prioridade, daí você olha para trás e fala, caramba, não fez diferença, eu não consegui realizar aquilo que eu queria, e na verdade, minha vida continua do mesmo jeito, minha rotina continua estressante, eu continuo sem paciência, eu continuo nesse ritmo sufocante, né, então, eu acho que o pior erro que as pessoas cometem é não priorizar aquilo que faz elas se sentirem melhor, ou seja, que traz satisfação pessoal. E você tem algum exemplo das suas alunas? Ah, tem todas as alunas, não é um exemplo, são todas todas as alunas falam para mim, Nana, depois que eu comecei a fazer patchwork, eu não imaginava que eu ia ter tanta tranquilidade, às vezes eu esqueço quando eu olho duas, três horas da manhã, mas por quê? não é porque eu faço uma lavagem cerebral na cabeça delas, não, é porque realmente quando você faz alguma coisa que te conecta com você mesmo, você perde a noção do tempo. Eu tenho a Lucir, que é uma aluna do ateliê, na época ainda que a gente fazia presencial, que foi muito engraçado, ela chegou lá com um diagnóstico de terapia ocupacional, ela tinha tido um pico de estresse, uma loucura toda e ela teve, ela chegou num psicólogo, num psiquiatra, não vou me lembrar, ele falou, olha, você tem duas situações, você tem duas saídas, ou você faz terapia, ou você vai procurar alguma coisa para você fazer. E daí, a Lucir é uma fofa e ela é muito agitada, ela, Deus me livre de fazer terapia, fica sentada contando a minha vida, ah, eu tenho mais do que fazer e ela não consegue deixar de produzir, daí ela veio fazer patchwork. A Lucir não sabia costurar, não sabia cortar nada, hoje ela tem, eu acho que uma máquina industrial, tem overlock, tem duas máquinas, montou dentro do negócio, porque ela é comerciante, montou dentro do negócio dela um espaço de patchwork, de tantas pessoas encomendarem, as pessoas quererem o que ela fazia e hoje ela fala, eu não consigo acalmar, eu não consigo me ver sem fazer patchwork. Quando eu sento para fazer alguma coisa, quando eu sento, eu tenho uma satisfação tão grande, eu saio tão bem, eu saio tão feliz, que é algo assim que eu não consigo mais tirar da minha vida, se eu tirar, eu acho que eu vou ficar louca. Então, são esses exemplos de como a satisfação pessoal, ela é capaz de gerar uma mudança na sua vida e hoje o marido dela fala, não, tudo menos tirar o patchwork da Lucir, é como se fosse aquele ansiolítico, é como se fosse aquele calmante natural que faz só bem para você e para todos à sua volta. Então, é difícil eu dizer para você mais um exemplo, porque todas elas, e assim, todas, num grau maior ou menor, num grau mais apaixonado ou não, mas todas elas tiveram a rotina mais tranquilizada, encontraram satisfação, o que é satisfação pessoal, depois que começaram a fazer patchwork, isso é encantador, é simplesmente demais, Lari, é muito bom. E nós estamos chegando ao final do nosso encontro e eu queria dizer nesse nosso momento de falar de satisfação pessoal, que quando vocês perceberem que isso traz para vocês uma rotina melhor e faz vocês realmente encontrarem a tranquilidade e mais, né, depois dessa tranquilidade estarem mais produtivas, porque vocês para chegarem aí vocês vão produzir peças e vão encantar pessoas e vão distribuir presentes que são muito mais do que presentes, mas são pedacinhos de emoções para cada um que vai receber vocês vão falar comigo e me dar um depoimento como as minhas alunas me dão dizendo o quanto isso foi transformador e isso vai ser a minha satisfação pessoal, hoje a minha satisfação pessoal é essa, é saber que eu posso transformar a rotina de vocês numa rotina melhor com coisas que fazem bem para vocês e para quem está à volta. então essa foi a nossa live de aquecimento do dia B se você está comigo até agora marca a nossa agenda dia 7 de janeiro a gente vai conversar e eu vou te mostrar o caminho para você ter tranquilidade produtividade e aí juntar com a sua satisfação pessoal e começar a transformar ter um dia de transformação da sua rotina e não só de empolgação curte a gente do facebook no instagram no youtube hoje eu abro as inscrições para participar desse evento do dia B vou deixar aqui depois na descrição do vídeo no facebook e também lá no na bio do instagram eu vou deixar o link para vocês se inscreverem façam sua inscrição esse evento é gratuito é aberto para você que quer participar mas não é aberto para todo mundo então tem que se inscrever quando você deixar o seu e-mail eu vou te mandar um e-mail de confirmação você clica lá no e-mail de confirmação e pronto lá vai ter um link para você entrar no canal do telegram e também no grupo de whatsapp e lá a gente vai fazer um aquecimento para que você não perca nada e no dia 7 de janeiro realmente encontre um caminho para fazer o seu dia de transformar sua rotina curte comenta fala para mim o que você achou fala para mim o que é satisfação pessoal para você também e compartilha porque é sempre bom a gente compartilhar coisas boas e chama todo mundo todo mundo no dia B transformar a rotina tá bom beijo da nana tchau 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 tchau